Apreendendo as coisas assim pela rama, dá a ideia que estes contratos de swap são umas coisas extremamente perversas. Não é verdade também dizer isto? Não, pelo contrário. Os swaps, vamos chamar os swaps normais... São um instrumento antigo, para já, desde 1981, tanto quanto... Exatamente. E anterior. Ou seja, devo dizer que há muitos anos esta parte, até séculos se quisermos, em que faz parte das ferramentas de gestão de qualquer empresa os chamados produtos de cobertura de risco. São os chamados derivados, futuros, opções e, naturalmente, também que os swaps se integram. Ora bem, e porquê? Porque, efetivamente, o mundo é caracterizado por uma enorme incerteza que compete a cada gestor de uma empresa tentar gerir essa incerteza. Isto é, de facto, nós vivemos numa era absolutamente fascinante, por um lado, que é de uma enorme variabilidade, de uma enorme incerteza, de um enorme risco, ou, como nós dizemos em mercados financeiros, de uma enorme volatilidade, cada vez em mais coisas. Portanto, é absolutamente imperativo, é absolutamente uma boa prática da gestão utilizar os instrumentos de cobertura de risco, chamados edging. Separ-me as águas nessa zona. Um bom contrato de swap, de um mau contrato, de um contrato pérfido, como eu usei há bocado o termo, de um contrato especulativo, de um contrato de jogo financeiro. Com todo o gosto e vou tentar. E, aliás, se me permite, até vou dar dois exemplos. Temos aqui dois gráficos para explicar, primeiro, o porquê da necessidade de swaps bons. Enfim, peço-lhe não incomodar. Não, não, não. Temos aqui o primeiro, que é o preço do petróleo, que é uma coisa que nós estamos bastante familiarizados. E, neste primeiro gráfico que nós temos aqui, é absolutamente extraordinário o percurso de algo tão determinante como é o petróleo. Nós temos que, praticamente, no ano 2000, o petróleo custava 10 dólares, é hilariante, é na esquerda, no gráfico da parte da esquerda. Depois, durante anos, mantém-se ali nos 60, 70 dólares. Vai, em 2007, 2008, uma subida enorme, que é aquela subida que vai acabar em 145 dólares, para, logo de seguir, voltar aos 37 dólares. E, enfim, hoje, mais ou menos andar ali à volta dos 100 dólares. Isto é, isto é absolutamente inacreditável o que fazer. O que é que isto quer dizer? Obviamente que os gestores têm ferramentas que permitam introduzir alguma certeza nesta total incerteza. E, portanto, aí aparecem os produtos derivados, os produtos de curtura de risco. Já agora, um segundo exemplo, também muito conhecido de todos nós, a famosa taxa de câmbio com o dólar, que, muitas vezes, tanto se fala dela. Se verificarmos o que aconteceu à relação ao câmbio do euro com o dólar, desde que nasceu o euro, começa no início em que um euro vale 1,17, mais uma vez, 1999-2000, depois desce para 0,83 dólares. Portanto, aqui há, digamos assim, uma forte desvalorização do euro. Depois, continua ali num ritmo de 1,2, 1,2, 3 e volta a atingir um máximo, em 2008, de 1,60, também com uma subida íngreme para atingir, digamos, uma fortíssima aqui valorização do euro, em que um euro vale 1,60. Depois caiu e, enfim, e hoje tem andado mais ou menos no 1,30. Importa aqui relembrar que, muitas vezes, se critica que o euro está forte, e está, mas tivemos ali um período bastante longo, 2001 ou 2005, onde, enfim, não estava tão forte quanto isso. Ora bem, o que isto quer dizer? É esta realidade, e não é só aqui, temos muitas outras variáveis. Isto é o universo financeiro, não é? Exatamente. Ora bem, o que acontece? Compete ao gestor olhar para isto e decidir, e tomar decisões. O que é que hoje, qual é a grande função de um gestor? É perante esta incerteza toda. Isto, vamos ver outros exemplos, isto abaixa-se aos metais, aos produtos agrícolas, e mais à frente falaremos da taxa de juros, se me permite, quer dizer que o gestor não pode ficar a ver estes preços a subir e a descer desta forma. Portanto, faz todo sentido programar, ter uma estratégia de edging clara, de cobertura de risco, face às várias variáveis, neste caso, o preço de algo tão decisivo como é o petróleo, e o câmbio, também tão decisivo como é a moeda do dólar, desde logo também pelo preço do petróleo, que é tratado em dólar. Onde é que está o valor? O que é que faz parte? É que os swaps normais visam, então, introduzir alguma certeza no universo dos chamados fluxos de caixa nos cash flows das empresas. E vamos agora ao nosso caso concreto, que é o caso da taxa de juros. Os swaps nasceram, sobretudo, na área da taxa de juros. E qual é o modelo clássico, normal, de um swap? Também todos percebemos. É, por exemplo, temos um empréstimo, como eventualmente teremos no nosso crédito da habitação, indexado à Euríbar. Ora, a Euríbar tem uma enorme volatilidade também, como já vamos ver a seguir. O que acontece? Evidentemente, se estamos com medo da subida da taxa de juros, faz todo sentido que se tomem medidas. O que é que se chama tomar medidas? É trocar algo que é volátil e que varia imenso, como é a Euríbar, por uma taxa fixa, que, como o nome indica, é fixa. Naturalmente, que na fase inicial, provavelmente a taxa fixa vai ser maior do que aquela que é a Euríbar naquele momento. Mas, a prazo, e em contratos de médio e longo prazo, eventualmente acredita que se vai poupar. Veja que nós temos um gráfico dos juros também e as pessoas porão. Exatamente. Temos aqui o terceiro gráfico, que é o da Euríbar, que é absolutamente extraordinário e que permite-me, se me autoriza, enquadrar os famosos swaps. O que é que nós temos aqui? Primeiro temos a Euríbar no início da década de 2000, em que temos ali uma primeira subida que vai até acima dos 5%, em final do ano 2000, depois cai bastante, praticamente ali em 2003, 2005, temos ali um período bastante calmo, se vemos assim, com taxa de 1,96%. Ora bem, e depois temos esta subida fortíssima até 2008, nomeadamente que vai já, digamos assim, entrar pela crise, onde os juros chegam aos 5,39%. Mas repara, mais importante do que é aquele pico, é esta tendência. O que é que acontece? Nesta subida... Esta queda ali? Não, primeira subida, com 5,39%. Ou seja, os gestores ali, obviamente, vêm a esta subida e acreditam que a taxa vai continuar a subir. A tendência é clara de subida. Então o que é que é um swap normal? É preocupados com a Euríbar, já agora que eu venho dizer que estamos a falar do gráfico da Euríbar, neste caso, a três meses. Naturalmente os gestores preocupados fizeram vários swaps, que foi converter a Euríbar, numa taxa fixa. Porquê? Porque tudo indicaria que a Euríbar continuaria a subir. E, portanto, estes swaps são perfeitamente normais, em que se tratou de introduzir uma certeza em algo que era incerto, porque estava indexado à Euríbar. Pronto. Ora bem, e efetivamente, neste problema dos swaps, há aqui duas grandes surpresas. A primeira é que os swaps que são feitos no período de 2003 a 2008, eu considero que são normais. Obviamente, cá posteriori, verifica-se que há uma queda abrupta da Euríbar, contrariamente às expectativas. Só um reparo, o deputado Fernando Medina, quando disse que não era verdade que fosse no governo anterior que todos estes contratos de alto risco tivessem sido feitos, tinha razão. Portanto, em 2003 era governo de Durão Barroso e houve contratos de swap. De swap, perfeitamente normais. E atenção... E normais, o que é que quer dizer normal? Normais quer dizer que há uma convicção de que a taxa de juros vai subir e os agentes económicos, neste caso as empresas, pretendem gerir. A normalidade pode vir quando a taxa de juros não sobe e aí... Não, não, não. A normalidade é quando se virtua completamente o modelo. É isso que vamos já falar a seguir. Mas permitam-me voltar, se pudermos voltar novamente ao gráfico, porque aqui ilustra o que é que correu mal nos swaps normais. Eu penso por meterem o gráfico número 3. E este gráfico o que é que mostra? Mostra que quando há 2008, vê-se esta queda brutal, completamente inacreditável, por intervenção dos bancos centrais e dos governos, em que a taxa Euríba passa em poucos meses, em 2009, dos 5,39 para os 0,71%. Ora, qual é o problema? Quando fazemos os swaps, repito, normais, e fixamos, por exemplo, uma taxa de 5%, naturalmente que 5% era bom, obviamente nós não podemos comparar 5% com aquilo que vai acontecer depois que é 0,7%. Isto é, de facto, as empresas ficam a pagar juros à taxa que negociaram. E deste ponto de vista, a expectativa não se materializou. Mas entendemos que a concretização destas operações faziam todo sentido. Faziam todo sentido. Faziam todo sentido, embora lá está, à posteriori é sempre fácil concordar. Nós, quando fazemos estratégias de edging, naturalmente não podemos garantir sempre que corre bem, mas não esquecer qual é o objetivo de uma estratégia de cobertura de risco, é introduzir certeza. Incerteza é das coisas mais importantes nos negócios. E perante este universo tão diverso, temos aqui três exemplos, petróleo, câmbios e taxa de juros, e muitos mais existem. Ora bem, agora, qual é o problema dos swaps? Não são estes swaps normais, porque a tipificação destes swaps foram feitos, de forma geral, em 2003 e 2008, são normais, ainda que depois as expectativas não se venham a concretizar. Mas tenho um racional, como dizemos na gíria, bastante correto. O que se passa a partir de 2008? Os 2008 é que completamente inacreditavam. Primeiro, porque já temos ali, como vimos, a taxa em 0,7%. Ou seja, a Euríba está a preços completamente inacreditáveis, e mantém praticamente até hoje 0,7%. E o que é que se passa? É que, em bom rigor, não são swaps. Aproveita-se a capa do produto, que repito que, em termos puros, não há rigorosamente nada contra, para fazer a loucura completa. Que é? Que é a especulação, que é o seguinte. Que é, no fundo, uma forma de financiar as empresas e não gerir riscos. Ou seja, utilizou-se um produto típico de cobertura de risco, sobretudo numa lógica para financiar as empresas. E permita-me enquadrar, porque na imprensa saiu um despacho do Ministério das Finanças da altura, naturalmente o anterior governo, em que, aparentemente, foi o suporte para as empresas de transporte fazerem estes produtos. E era realmente um despacho notável. Final de 2008. Crise no auge. Não há crédito. Não há financiamento. E o que é que o Ministério das Finanças comunica? Pronto, aí é o Ministério do Teixeira dos Santos, portanto. Exatamente. Neste caso, foi o Secretário de Estado da Deputada das Finanças. Qual é o nome? A instrução é o doutor Carlos Costa Pina. O que é que dá instruções às empresas públicas, em particular as atores de transportes? Primeiro, política ativa de reforço dos capitais permanentes. O que isto quer dizer? Capitais de longo prazo. Como não é capital próprio, porque o Estado não punha lá dinheiro, eram capitais em financiamentos de longo prazo. E diz o mesmo, transformar o passivo, de curto em médio e longo prazo. Tudo bem. Estamos no final de 2008. Não há crédito para ninguém. Como é que as empresas se vão financiar nos mercados? Só como uma operação de alto risco. Isto estava parado. Não, mas depois vem aqui, digamos, a solução. Explica porquê. Deverá ser evitada a prestação de garantias reais. Ou seja, não há crédito. Não há financiamento para ninguém. E já agora, as empresas iam conseguir financiamentos, ainda por cima, sem prestações de garantias reais e, sem garantias reais e com algo restritivo. Como é que isso pode ser feito? Sem colaterais? Ora bem, o que é que se passa? O swap... O que é que pode ser colateral sem ser uma garantia real? Porque o swap tem essa particularidade. Praticamente, uma parte do swap é garantia de outra parte. Isto é... Eles trocam o cash flow, portanto. Exatamente. Trocam de dois tipos. Uma taxa fixa e outra taxa variável. Portanto, um swap normal tem uma equivalência de valor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os fluxos financeiros à taxa fixa deverão ser equivalentes em valor aos fluxos à taxa variável, em Euriba. Isto é um swap normal. Portanto, uma parte, digamos assim, serve de garantia à outra. O que é que aconteceu nestes swaps é que foram contatos completamente inacreditáveis, em que, na prática, o que aconteceu foi uma forma de financiar as empresas. Convém lembrar qual era o enquadramento da altura. Era, por um lado, o Estado não estava a colocar as prestações, as indemnizações compensatórias nas empresas. Numa primeira fase, mandou as empresas a endividar-se completamente de forma total. E chega a final de 2008, também já não havia. E vem aqui a solução. Resolvam lá, capitais permanentes, como é que fará, com produtos que entendam, e sem garantias. Ora bem, isto aqui é claramente a dizer, então, vamos para a área de swaps. Porque o único apósito que pode haver naquela era, sobretudo, repito, final de 2008, que não há capital nenhum, só poderia ser por um mecanismo de swaps. O swap em si aparece como uma forma em que a empresa que pede, ao seu futuro credor, oferece uma espécie de um dividendo constante. Uma paga como se fosse um cupom de uma obrigação. É os tais fluxos financeiros a uma taxa e a outra. Ou seja, em que, vamos supor que num determinado momento, por exemplo, em 2007, o equivalente à Euríbar era 5%. Você empresta-me tanto e eu dou-lhe tanto por mês. Exatamente. Ou seja, eu fico a pagar a taxa fixa de 5% por conta partida da Euríbar que eu tinha no meu empréstimo inicial. Nisto pode haver um negócio perfeitamente ruinoso. Pior do que isso. Foram negociadas taxas fixas completamente inacreditáveis. E absurdas para o plano da altura. Exatamente. E pior. Diga uma ideia. Taxas fixas de quanto? Ali estamos a 0,71%, 0,25% mais à frente. Neste momento, obviamente, quando nós negociamos ali, estalharíamos uns 5,5% e 6%. E, naturalmente, que agora ali são baixos. Agora, a questão não é essa. É que ali, quando a taxa de Euríbar já é tão baixa, negociaram-se taxas de juros elevadíssimas, de forma a que... O que são taxas elevadíssimas? Quando? Aparentemente, porque têm sido públicos, chegam a 10% e 12%. 10% e 12%. Ou seja, o que... Naquele universo de 0,7%. Entre 2008 e 2011, que é um período já completamente de crise de desespero. Isto é, o que é que o swap vem a fazer? O swap anormal é quando se vai negociar uma taxa fixa completamente atípica, que faça aquilo que é a Euríbar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se é uma taxa de equilíbrio, nem a empresa paga, nem o intermediário paga. Mas, por exemplo, a taxa fixa vale muito mais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a empresa financia-se através do swap. E foi esse o grande objetivo. Foi arranjar de uma forma completamente inacreditável... Não foi cobrir o risco? Foi... Nenhum risco nenhum. Saltamos claramente a esfera da cobertura de risco para a esfera da especulação, pura e dura, com... Não só com taxas inacreditavelmente desajustadas. Para quê? Para permitir à empresa encaixar dinheiro. Isto é, as empresas encaixam dinheiro. No fundo, o tal substituto ao financiamento que não havia. E com outra particularidade. É que, através do swap, temos dois fenómenos complexos. Que é a desorçamentação. Que é que conhecemos tão bem de outros mecanismos, mesmo nas empresas do... Não sai dinheiro do orçamento do Estado, mas... Exatamente. Vai-se pagar esse dinheiro. E não há garantias, porque as condições são completamente, digamos, irreais. Ou seja, este tipo de swap que eu considero normais, são feitos no período de 2008 a 2011, que é quando acabam, e de facto é completamente um absurdo. Isto é, é de facto utilizar ferramentas que são normais na lógica da cultura de risco, não faz sentido nenhum. E mais, os riscos estão aí agora, por isso mais se comprova que não houve gestão de risco nenhum. Porque nos swap normais, o que acontece era pagar de um juro mais elevado do que aquele que vai acontecer. Isto é uma leitura um bocado subjetiva, mas é técnica também. Porquê é que se faz uma coisa destas? Ou os gestores não sabiam o que estavam a fazer, é de contemplar isso. Isto são instrumentos de tal modo complexos, alguns deles, uma espécie de matrioscas lá dentro de estar qualquer coisa, a própria definição que aparece quando se faz uma busca é uma coisa complexa. Ou não sabiam o que é que estavam a contratualizar e receberam uma ordem da sua tutela a dizer vá lá buscar dinheiro onde quer que o encontre, seja como for, porque é o que essa ordem traduz. Não, são as duas coisas, porque nesta tudo já... Ou houve comissões pagas por fora, dolo... Pronto, enfim, isso é uma área naturalmente que não estou em condições de documentar. Mas isso é uma escolha de... Não, estes produtos são muito complexos em termos de avaliação, saber o valor deles. E, portanto, obviamente, quando é difícil, aquilo que nós chamamos na gíria, encontrar o justo valor, o fair value, naturalmente que é possível que haja um preço menos correto do que aquilo que seria em produtos mais lineares. É de verdade. Este despacho, agora se me permite, as duas coisas são verdades, este despacho é de 30 de janeiro de 2009, final de 2008, princípio de 2009, em que manda financiar sem garantias e de longo prazo, financiamento de longo prazo. Portanto, obviamente que era, claramente, uma instrução clara do Ministério das Finanças às empresas públicas de encontrar outros instrumentos que, naturalmente, não eram normais nem clássicos. Ora bem, isto, de facto, não se compreende. Não se compreende porquê? Porque estas ferramentas devem ser usadas, em primeira linha, pelas empresas, numa lógica, do meu ponto de vista, exclusivamente como cobertura de risco. Já há mais devemos saltar a fronteira entre aquilo que é uma estratégia correta de cobertura de risco, mesmo que possa não correr bem. É outra coisa. Obviamente, quando eu a faço, tenho um racional, tenho expectativas e estou convencido que corre tudo bem. E outra coisa é uma estratégia em que eu vou assumir mais riscos para a empresa a troco de me financiar. Ou seja, na prática, eu vou receber dinheiro para correr estes riscos. O que, naturalmente, é um absurdo, porque depois as coisas correm mal como acontecem e temos este potencial de perdas que é elevadíssimo. Agora, atenção, os suopes não têm nenhuma culpa disto. Porque, repito, são ferramentas muito antigas que são utilizadas, e devem ser utilizadas, devem ser utilizadas, do meu ponto de vista, enfim, em termos técnicos, nós usamos o chamado nome que é Pleno Vanilla, que basicamente quer dizer que uma baunilha, que é clarinha, que é limpinha. Já tinha ouvido esse termo num sábio, meu amigo, que me tentou explicar. É um termo que explica bem, que são operações limpas e clarinhas, não é verdade? Com sabor a baltica, que é que mostra alguns seres de humor. E não, com esta complexidade de tudo. Com sabor, sei lá, piripiria, talvez, não? Exatamente. Não, e se me permite, há aqui outro comentário que deve ser feito. Recorda-se, quando esta crise explodiu, enfim, eu ouvi todo um coro dos agentes políticos, esta crise, os mercados financeiros, os especuladores e os mercados financeiros, enfim, ou para aí um coro de vozes, não é verdade, que atacaram fortemente os mercados financeiros e os especuladores por tudo o que estava a acontecer. Ora, imagina-se a surpresa quem são alguns desses especuladores financeiros. É fantástico observar o Estado a dar um exemplo destes em matérias tão sensíveis como isto. Ou seja, aparentemente por trás dos mercados financeiros, por trás dos tais especuladores que tanto se fala, vamos encontrar o Estado. Um argumento que não se tem falado muito é que a sede para derimir estes conflitos, estes contratos, muitos deles estão sediados no Reino Unido, portanto, com uma jurisprudência própria, normalmente muito difícil, são contratos muito bem elaborados por quem os vendeu. Portanto, é de antecipar que Portugal perca dinheiro nisto tudo. É muito complicado, é muito complicado, porque enfim, não sou jurista, mas eu conheço... É tão complicado que tiveram de contratar, julgo que um perito estrangeiro para... Conheço muitas dessas operações e são, normalmente, contratos muito complexos, porque são produtos complexos e também juridicamente são muito fortes, um clausulado enorme. Posso dizer que um contrato desses pode ter várias dezenas de páginas no seu prospecto. Portanto, é muito, muito complicado e por isso eu julgo que há muita complexidade nos casos financeiros. Mas, naturalmente, que neste caso devemos utilizar os produtos tão simples quanto possível para aquilo que é a sua missão. Agora, quando começamos aqui, literalmente, a inventar, quando começamos a subverter, direi mesmo, estes produtos, com razões que no fundo vão ter a uma prática que foi tão comum de desorçamentação... Explodem-nos na mão. Exatamente, explodem na mão, porque, obviamente, estamos a brincar com árvores muito complexos. E, de facto, aquilo que nós observamos é que nessa altura, efetivamente, vivíamos num período onde deu muito jeito este tipo de práticas. Primeiro, para mais uma vez desorçamentar, para mais uma vez financiar as empresas, uma vez que o Estado não só não punha lá financiamento como capital, como se lembra, não pagava as imunizadoras compensatórias, porque eram serviços públicos, e, por outro lado, também ajudou os resultados, porque ao haver um encaixe de capital à cabeça, ajudou também a formatar os resultados, naturalmente virtuais, daquelas empresas. Aqui fica, muito obrigado por ter vindo mais uma vez com a sua lição e esclarecimento a estes rodados novos. Muito obrigado, espero não ter sido muito... Não, foi assustador aquilo que disse, de qualquer modo, mas aqui fica o registro disso. Muito obrigado. Foi um prazer ter o convite. Obrigado. Obrigado.